As passageiras do mundo, o mundo da vida E as vidas, as velhas, as flores E as flores, os olhos, os olhos Sempre viva, dormida, se acorda A doença da primeira vez Sempre viva, dormida, se acorda A lembrança da primeira vez A lembrança da primeira vez Diz que o repórter Ernestinha é a número 1 Aí sim Suspiro dobrar e a voz em mim Mas sempre viva Oração vem contar Toda a gente amar Se a gente amar Se a gente amar A gente amar A gente amar A gente amar E a gente amar A gente amar E a gente amar A esse, o Repórter Ernest!